E aí, Pupigas! E aí, Pupigas! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, obrigada. Não, parece que tu tá bem. Eu tô um pouco com sono. Por quê? O que tu comeu hoje? Eu não, a gente tá um pouco entupido. O que tu comeu hoje? Eu comi pipoca de caramelo salgada, eu comi franguinho com salada, eu comi aveia com bananinha e chocolate quente. Ha, ha! Que mais? E só. E eu quero comer pizza de janta e a Marina não quer. Porque tem glúten e dá barriga e aí vai inchar a barriga. O importante é ser feliz. Hello. E o que você comeu? Hoje eu comi de café da manhã, porque eu acordei cedo, né, Roberta? Um café descafeinado com chantilly em cima. Suco verde, aquele que vai couve, o detox. Ovos mexidos com bacon e vinha torradinhas, mas eu não comi todas e vinha manteiga também e salada de frutas. E você não almoçou? Não no horário do almoço, depois eu vim pra casa e só comi. Ou seja, eu comi mais ovos. Com ovos mexidos e cenário e beterraba. Eu comi mais que você. E depois eu comi um pouquinho de pipoca contigo e uma banana, uma barrinha de banana. Não tava mofada, gente. Não, que nojo. Não tô. Que nojo. O que a gente vai fazer hoje, Marina? Ai, não me bate. O meu negócio mora. Cadê meu negócio? Hoje a gente vai jogar... Eu tenho um canal de games que eu não tô jogando game. Talvez eu volte. Mas ela não tá organizada. Se todos os comentários... O quarto dela tá muito bagunçado. A mesa dela eu que tive que limpar porque tava tudo bagunçado. Por isso que ela não consegue gravar. Se todos os comentários desse vídeo estiverem, volta por Pigames, mas todos... Aí eu volto por Pigames. Eu vou... A gente vai jogar The Sims, só que nesse episódio a gente vai fazer uma outra. Eu não sei quem que vai fazer a quem. Tipo, uma pessoa fica... Uma pessoa fica vendada e a outra faz a outra. Entendeu? É. Tipo, não vai ser... A gente não vai fazer a si mesmo. Ai, que profundo. Vamos tirar a casa agora pra ver o que começa. Viu? Eu tava falando em inglês. Você não lavou a tua mão? Lavei. Não parece. Lavei a minha mão, ó. Não parece. E myself. Escovou os dentes? Escovei. Ó. A barna parece que tu veio do lixão. Por quê? Tá toda suja, descabelada. Eu não tô. E com uma poxinha de pelo. É porque eu pego o pelo de cachorro. Tá bom. Vamos jogar? Vamos jogar pedra, papel, tesoura pra ver quem que vai. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Vai o quê? Quem vai o quê? Então eu começo a tu ficar vendada, né? Tá bom. Yeeey. Então no vídeo de hoje a gente vai ver como que a Roberta vai ficar. Fica vendadinha. Ai, que boa hora. É isso que eu precisava. Pode. A tela já tá gravando? Tá. Ó, já vou avisando. Eu sou linda. Como que sabe se a tela tá gravando? Porque tá. Tá. Eu só vejo se tá vendo. Oh my God. Lá, filha, ó. Tá gravando lá. Então... Ó, eu sou gata. Tipo, sou bem bonita. Então, não. Gata de animal, tá? Então, é jogo novo. Eu sou linda. Adoro jogo novo. Eu sou linda, então... É a primeira vez que você joga The Sims 4? Não. Não, não, não. Não, não. Nossa, eu tenho de golfinho. Não preciso de ajuda. Valeu! Eu queria de golfinho, mas não sei o que eu ia. Claro, tutorial. Não me pergunte novamente. É isso mesmo. Ó, Marina. Ok. Ó, eu sou bem bonita. Nossa, Roberta, tá igualzinho a você. Nem precisa ter trabalho pra fazer. Sério? Uhum. Nem sabe. Então, ela vai ser bem bonita. Aham, bem bonita. Ó, eu quero olhos bonitos. Olhos bonitos. Deixa eu ver que opções de rosto que temos. Sorriso bonito. Ah, teu rosto é um pouco gordinho. Não é não. Um pouquinho é. Um pouco quadro. Vamos tentar ver um rosto parecido com o da Roberta. Eu acho que teu rosto é tipo assim. Só que tua cor de pele é mais clara. Meu rosto é de princesa. Tua cor de pele é mais ou menos... Não, 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 não. Minha cor de pele é bronzeada. Não é bronzeada. No verão, sim. Tu é mais ou menos... Eu sou meio branquinha. Não. Tu é mais ou menos verde. Eu acho que esse é o teu tom de pele. Eu sou verde. Olha só. Quero falar uma coisa aqui. Eu senti... Senti no ar. Detalhes da pele. Porque você quer fazer o alienígena. Detalhes da pele. Tem que fazer a pessoa... Olha só. Tudo, tudo que tu fizer pra mim, eu fará. Eu fará. Eu farei em dobro. Meu Deus, fiz demais, não. Como é que tira? Eu farei em dobro. Não sei tirar, não sei tirar. Ei, eu quero uma pele... Não sei tirar. Olha, tirei. Pele normal, eu. Pele normal. Tem que fazer uns negócinhos que tem um monte de pintinha no nariz. Tá aqui as pintinhas no nariz. É, tem pintinha no nariz, isso é verdade. Vamos ver tua boca. Com dente separado, tem aqui. Tem. Nossa, teu dente separado, pronto. Cabelo curtinho, porque agora tá curtinho. E clarinho. Calma, não tô nos dentes ainda. Nossa, tu demora, hein, amiga? Agora vamos pro cabelo. O teu cabelo é curto. Esse aqui, deixa eu ver qual que é o teu tipo de cabelo. E eu pintei, então tá loirinho. Não é muito assim o teu cabelo. Nem assim. Eu posso ver um pouco? Não. Ah. O teu cabelo, não sei se vai ter. Eu não sei qual o teu cabelo. Vai sair um vídeo muito legal no meu canal. Não sei qual o teu cabelo, Roberta. Teu cabelo não tá muito comprido, então acho que eu vou ter que fazer um mais curtinho mesmo. Olha só, eu acho que é esse. Não tô achando o outro tão parecido assim. Então acho que eu vou achar isso mesmo. Ó, olha só, Marina, Marina, tudo que tu fizer pra mim, eu farei pra você. Não, 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 tá parecido, tá parecido, tá parecido. Tá parecido, então beleza. Tá parecido. Tá bom. Agora só falta fazer a cor, que eu acho que é. Ó, o meu nariz é um nariz fofinho. O teu cabelo tá meio claro, né? E eu tenho orelhas pequenininhas. Mas tu tá bom, eu não é loiro. Eu tenho orelhas pequenas. Meu Deus, eu não tenho a cor do meu cabelo. Hoje eu tô sem brinco, mas eu sempre ponho o brinco. Tá, eu acho que a cor do teu cabelo é essa, porque tá difícil de ver. Não tem luzes aqui. Cara, tu sabe a cor do meu cabelo? Peraí, curto, médio, longo, coque. O meu é curtinho. Médio. Ah tá, era só do cabelo. Agora vamos ver aqui... Não, você não usa acessórios no cabelo. Nossa, Roberta, dá pra usar uma máscara. Dá pra usar uma máscara. Tem tic tac. Que loucura, dá pra usar uma máscara na cara. Tem tic tac. Nossa, tem o penteado da menina do Star Wars. Que menina... Não, eu não quero esse. Eu quero tic tac. Deixa eu ver se tem tic tac. Tem toalha de cabelo no rosto. O que é que anda com a toalha de cabelo no rosto? Tem boné rosa. Não, eu quero tic tac. Não tem tic tac. Tá bom, eu deixo de se etiquetar aqui. Não vai dar pra se etiquetar. Agora deixa eu ver se não tem acessórios aqui. Acessórios. Tem brinco e óculos e colar. Tem óculos de coração igual o meu vermelho? Não. Tá, então eu vou botar um brinco em ti. Põe, mas põe um brinco pequenininho. Normalmente tu usa assim, então eu vou botar assim. Tá. Pra que eu tiver esse tipo. Menor. Posso espiar um pouco? Maior, menor. Não. Ai, que eu disse que sim. Ela tá presionando aqui, gente. E ela tá brava. Vem cá no colo da mamãe. Vem cá, vem. Vem cá no colo da titi da mamãe. Vem cá. Ai, que horror. Ela tá muito horror. Vem cá, meu Deus. Eu não te enxergo, filha. Oi. Oi, neném. Oi, meu amor. Você é muito pesado. Vai lá, Marina. Continua. Com você vai ficar muito pesado, potinho. Fica assim. Ai, ai, cadê sua mamãe? Vai, Marina. Vai, Marina. Tá. Então, gente, continuando. Já botei brinquinho. Isso. Colar tu não usa, né? Ah, não. Tu usa sim. Então eu vou tentar achar um colar aqui pra você. Deixa eu tentar. Ih, não tem nenhum muito parecido com o teu. Eu vou botar esse de coração. E o que tu usa vai ser dourado. Tá. Tá. O rosto não tá muito parecido, né? Tudo bem. Maquiagem. Eu não passo muito... Ah, tu... Às vezes tu fica maquiadinha, né? Blush. Vou ver... Ah, eu acho que essa é a maquiagem que tu faz. Não, o roxo eu acho que já tava. Eu não faço roxa. Ó, a sombra... Não, é que já tava. A sombra eu quero com brilho. Muito rosa aqui. Tá. A sombra eu quero com brilho. E... Mais ou menos tu faz assim, eu acho. Não, tá muito forte. Assim. Ah, não tem sombra aqui. Que deu? Eu quero a sombra com brilho. Ai, que eu tava no meio do nosso microfone. Ai, que eu não pode lampear o microfone. Ai, eu vou passar direto pro batom. Normalmente tu passa um batom assim, mais claro mesmo. Ai, o grego que tá me atacando. Ai, chegou. Olhos. Ai, cheguei na partida dos olhos. Então vamos lá. Normalmente tu faz uma coisa clarinha. Mais ou menos assim. Assim. Muito escuro. Ah, então vai ser mais claro. Ah, não dá pra mudar as cores. Agora que eu entendi. Tá, eu quero... Ai, eu vou passar uma sombra rosa em ti. Não, mas não rosa muito forte, eu não gosto. Verde. Roxo. Não, rosa. Eu quero... Aosinho tá fofo. Eu quero... O brilhinho. Ai, que isso tem uma cadela aqui. Eu quero brilhinho. A cadela tá louca. Eu quero brilhinho. Eu não sei se tem brilhinho. Delineador tu não passa. Nesses... Não no canal Puff Marina, não. Deixa eu ver. Bocheche eu já fiz. Batom já fiz. Eu quero batom com gloss. Ventura facial. Eu quero gloss. Já tá na tua boca. Eu quero espiar um pouco. Não dá pra ver como é que tu tá fazendo eu. Já fiz o batom. Agora eu acho que eu tenho que modificar mais o teu rosto. Tá estranho. O nariz. Vamos botar o nariz. O nariz fofinho. Deixa eu ver o maior nariz que tem aqui. Ei! Eu não sou Marina maior nariz. Eu acho que eu achei teu nariz. Deixa eu ver. Não viu? Olha pra mim de novo. Esse tá muito pros lados. O teu não é pontudo. Não é muito pro lado. Não é assim. É mais reto o teu nariz. Não. Tá muito pro lado. Assim talvez. Não. O teu não é pontudo. Assim não é o teu nariz. Com certeza não. O teu não tá aparecendo na tela. Desculpa. Eu acho que... É. Eu acho que esse é o teu nariz. Ok. Tá. Agora... Eu quero uma boca bem bonita. Tipo assim ó. A sobrancelha. Tipo assim ó. Fazer tua sobrancelha. Tua sobrancelha é mais ou menos assim eu acho. Ou assim. Tua sobrancelha não é muito grossa né? Não. É médio. Médio? É. Médio. Não. Esse é muito fino. Não. Tá muito pra baixo. Muito arretada. Muito tipo pra cima. Tá. Agora... Deixa eu ver a tua sobrancelha. Tá difícil. Hum. Não é muito grossa mesmo. A minha sobrancelha. Agora eu vou dar pra espiar. Eu acho que a tua sobrancelha é mais ou menos assim. Tá. Eu não vou espiar. Eu acho que tá parecido. Os olhos. Tem que tá tipo... Olhos azuis. Bonitos. A cor do mar. Não. Os olhos não são tão grandes assim. Nem assim. Meus olhos são castanho claro. Tá. Castanho claro. Deixa eu ver como são os teus olhos. Ai. Abre um pouco. Meio pequeno. Meio assim. Não. Olha só. Tu faz eu direita aí. Porque se eu abrir os olhos e ver que tá um cocô... Não. Nossa. Tem uns olhos muito... Caraca. Cada pessoa tem um tipo de olho mesmo. Realmente eu não tinha percebido isso. Não. Tem um muito de pessoas que eu conheço. De que mundo tu é? Que as pessoas tem olhos todos iguais. Todos iguais. Eu sei que não tem olhos todos iguais. Mas sei lá. Tá diferente. Põe o olho. Tá. Aí tá difícil. Até a parte dos olhos. Põe o olho de japonesinha em mim. Ai. Não para de falar. Não para de falar. Não para de falar. Não para de falar. Tá os papais pra ela. Vai acabar com nossos papéis. Vai acabar com os papais da casa. Tá. Olha só. Agora... Eu acho que o olho tá bom assim. Eu não sei fazer os teus olhos. Aí tá... Eu tô meio estranha. Eu tô muito tapada. Tá muito escuro. Na verdade é que esse parece ser teu olho. Mas tipo... Não. Sabe? Ó. Eu acho que podia agora já partir pra roupa. Tá. Eu vou deixar assim. Não esquece de botar... Porque eu não sei fazer teu olho. Não esquece de botar uma roupa bem atlética. Uma atlética não. Um corpo atlético. Tá. Acho que teu olho é assim. Porque agora eu faço maitai. A boca da menina tá muito grande. Eu vou ter que diminuir. Tua boca não é assim. É assim, ó. Fica normal. Tua boca é meio espaçada pros lados. Tipo... Minha boca é o quê? Tipo assim. Deixa eu ver. Vira pra mim. Fecha. Não. Normal. 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 Fica normal. Uma boca fininha. É uma boca... Minha boca não é fina. Minha boca é caduda. É tipo Angelina Jolie. Deixa eu ver. Vira pra mim de novo. Fica normal. É assim. Minha boca é assim. Fica normal. Nossa, a boca é muito fininha. Eu vou ter que diminuir. Não, 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 não. Era pra coberar a voz. Assim, eu acho. Posso cantar uma música do pato? Pois não, se tem alguma coisa errada. Posso cantar uma música do pato? Alguma coisa errada. Eu acho que eu tenho... Ah, dá pra subir um pouco a boca. Posso cantar uma música do pato? Subir. Era uma vez o pato. Deixa eu ver se tem pinto também, mas não bem no lugar que era pra estar, mas tá bom. Era uma vez o pato. Ele dançava. Tá, então agora vamos ver a roupa. Normalmente tu tá com que roupa? Normalmente eu estou super chique com roupas de gala. Esse é uma roupa tipo dia a dia. Tá, eu acho que normalmente, pro canal Pupi Marina, tu tá com uma blusa feia. Falando nisso, eu quero ser pra comprar roupa. Tipo assim, tu usa uma blusa... A menina riu de mim? Ela riu. Por que eu tô rindo, Coria? Coria, eu tô brincando comigo mesmo. Tá, tu usa uma... E tu usa... Eu quero comprar roupa. Na parte de baixo, eu sei que tá precisando... Não, mas tu tem bastante roupa. Não, eu tenho muito vestido de verão. Eu quero blusinha pra gravar vídeo. É, né? Eu tô me comendo muito porcaria, nem tá cabendo mais as coisas em ti. Tu usa... Tu não fala assim comigo! Olha... Eu já disse, eu não sou gorda, eu sou gostosa. Eu acho que, tipo, tu usa leg, né? Às vezes. Ou saia. Às vezes saia, às vezes saia. Depende. Agora que tá friozinho, eu tô usando mais leg. Deixa eu ver, então. Eu uso uma calça jeans. Não, eu não uso calça jeans, Marina! Ai, para! Para, Marina! Para. Eu queria usar calça jeans, mas não cabe mais em mim. Eu gostava tanto dela, Marina. Ela era tão especial. Para, Marina. Vou colocar uma saia, então, tipo, pra fingir que é uma saia que tu usa. Uma saia linda, pelo amor de Deus. Uma saia rosa. Ai, gostei. Tá, daí... Botou uma blusinha bonita, né? Uma blusinha que tu usaria pra gravar um vídeo. Tá, uma blusinha bonita. Agora, um sapato. Tá, sapato. Normalmente, tu usa chinelo, né? Não, não, eu queria chinelo em casa. Mas, quando vai gravar? Ó, eu quero um sapatinho bem bonito. De preferência, com brilhos. Eu acho que vai ter que ser... Deixa eu ver isso. Mas tu nem tem sapatos, tem que ser vida real, Roberta. Ah, não! Ah, é? Então, a gente vai fazer a casa e depois vida real? Porque tu falou pra mim que a gente ia ficar de riqueza. Tá, tá. Que a gente ia fazer... É, então eu quero uma roupa de rico. Opa, eu bati no microfone. Opa, desculpa. Tá, então eu vou botar... Eu quero um sapato, tipo aquele que é lindo, bem... Tipo, é, sabe quando é preto e vermelho embaixo? Eu acho feio, na real. Mas como é caro, deve ser caro, eu quero esse. Não, eu tô tentando procurar um sapato bonitinho. Então eu quero de brilhinho. Ai, sapatilha, né? A gente não tem sapatilha, tem que ter uma sapatilha legal. É, Marina, vamos comprar sapatilha? A gente não tem sapatilha, gente. Eu botei uma sapatilha vermelha pra ficar fofa. Por isso a gente não tem sapatilha. Pois é, não sei. Tá, então... Tu não usa pulseira, então eu vou tirar essa pulseira. Eu uso pulseira, às vezes a minha pulseira é dourada. Bom, deixa eu ver aqui os meus... Eu! Eu? Quem é que manda aqui? Quem é que manda aqui? Ah! É pior a minha? Vai brincar no Bud. Meu Deus, como a gente vai trabalhar assim? Ah, tá pedindo a janta. Então, tu tem bastantes músculos, então eu vou aumentar aqui os músculos. Eu não tenho bastante músculo. É, eu tô grandinha. Deixa eu ver aqui como é que funciona isso. Eu sou forte, querem ver, gente. Nossa, a Roberta agora tá muito parecida com você. Sério? Quer dar uma espiadinha? Não. Ah, dá uma espiadinha. No final, no final eu vejo. Só pra gente ver. Não, no final eu vejo. Tá bom, no final. Tá. Vou deixar assim. Ó, eu tô com roupa tipo de... roupa não, com corpo bem atlético, porque agora eu faço maitai. É, bem atlético eu tô com a roupa, realmente. Deixa eu ver aqui, tá bom, se tem faltado. Ah, embaixo do corpo eu vou te botar um sutiã. Pelo amor de Deus, né? Acho que... Vai me deixar pelada? Ah, não, mas se não fica sem a blusa. Acho que eu vou ter que botar pra blusa. Vamos lá pra blusa que tu tá usando. Tá, vou... Ué. Mas queira a camisa que eu tinha botado em você. Vem, Mari. Vou trocar de camisa. Acho que eu vou deixar uma camisa... Para! Como é que eu vou fazer? Acho que assim tá bom pra ser você. Tá bom? Ah, não. Achei a camisa que eu tinha postado antes. Quer ver você? Tu não vai botar minha personalidade? Ah, é mesmo? Vamos ver. Olá, me chamo... Tá, mas tipo, tu escolheu... Marina, existe vários trajes. O traje social, o traje de festa... Tem o traje de banho... Tá, então... Peraí. Ué, mas... Corpo... Ah, não fez teu corpo ainda. Tu não fez meu corpo? Eu tô sem corpo? Teu corpo tá mais ou menos assim. Hã? Então eu vou deixar ele assim. Bonita. Bem... Quero bem bonita. Aham. O que que... Tatuagem não tem? Não. Ah... O que deu os trajes? Não tô achando. Ai, cara. Tá lá pra cima. Tipo, aqui. Fica aqui em cima. Social, festa, barulhada. Não tem mais isso. Claro que tem, cara. Se você for aí, de estilo... Ah, tá. Peraí. Achei. Gente, ela não sabe jogar isso. Esse é o casual. Agora, formal... Gente, ela não sabe jogar... Aquelas aqui, olha pra cá. Formal. Vamos experimentar esse estilo. Experimentir? Nossa! Vamos experimentir? Esse vai ser, Roberta, pra você, formal. Isso, eu quero bem chique. Tipo de princesa, debutante. Bem chique, bem chique mesmo. Sabe aqueles que é grandão assim? Agora atlético. E eu quero... Não, eu quero uma tiara na cabeça. De princesa. Uma tiara na cabeça. Deixa eu ver, então... Acessórios, talvez? Ah, é. Não tem tiara aqui... Não tem tiara. Acessórios, partes de cima, talvez. Eu acho que não tem tiara. Ah... Então tá. O atlético... Nossa! Essa roupa é bem como tu usa, realmente. Sério? Só vou tirar essa leg de baixo, porque tu não usa essa leg. Vou botar só um shorts preto. Tu tem um shorts preto desse? Isso aqui não sai a leg? Que droga. Deixa eu tirar. Acho... Eu não lembro. Ah tá, leg preto tu tem. Vou deixar uma leg preta. Opa, não. É só pra escolher os shorts. Então, que estranho. Por que eu não comprei essa leg? Acho que tu tem que ir na parte de calça e tirar ela. É verdade. Será que... Não. Tá me dando sono, porque tá o olho fechado aqui. Vou ter que deixar assim, porque eu não achei. A parte de cima, pra atlético... Um top, porque agora eu faço maitai. Que é vários shorts. Mas tu não vai de top. Não? Mas come a filha amanhã. Quando tu fizer, tu vai ver. Tá friozinho. Tu tá usando moletom. Vou deixar de moletom. O tênis tá bonito. Vou deixar assim mesmo. Agora de dormir. Tu normalmente dorme... Hum... Tá até que parecido. A roupa. Eu não lembro qual pijama... Ah, tu tá usando um pijama de bichinho, né? É... De unicórnio. Tem de unicórnio aí? Não. Aham. Deixa eu ver se esse tem outra opção. De... Não. Sim, ou... Tem de umas florzinhas. Florzinha não quero. Quero de bichinho. Pois é, não tô achando de bichinho. Isso aqui, tu já tá usando a roupa de dia. Aqui só muda a cor? Ah, tem de lobinho. Tem... Mudando as cores de lobinho. Tá, de lobinho não vai ser. Tá, então acho que eu vou pôr em você... Não tem muitas opções. Gente, tem alguma coisa errada. Vamos ver. Abotoado. Não. O que que tá errado? Tipo, um bem fofo. Tu tem blusa de estrada de dormir? Não. Que blusa que tu tem de dormir? Um pijama de unicórnio, uma blusa rosa de estrela e lua. Um pijama de unicórnio, outro de unicórnio. E um todo cinza. Ah tá, achei outras opções aqui. Mas nenhuma dessas é o que tu falou. Ui, que horrível esse. Horrível. Tu também não usa isso. Droga, o Roberto tá acompanhando. Põe um roupão, então. Não, isso tu não usa. Um roupão. Um roupão branco, né? E aqui era pantufa, porque na vida real eu não queria pantufa. Ai, o rosa é bem bonito. O rosa. Eu queria uma pantufa, mas o bode arca vão comer minha pantufa. Eu vou botar uma pantufa de coelhinho, mas eu vou botar pra ficar mais legal. Ah, eu queria uma pantufa. Vou botar uma pantufa de coelhinho em você. Tá. E agora, de festa de... Que isso? De festa eu vou botar em... Que isso? Que isso, Aica? Fala pra ela botar uma roupa bem bonita em mim, porque ela não deve estar botando. Bom, eu vou botar... Ih, ela tá brava. Uma partinha de cima agora pra festa. Tem que ser um vestido, né? É. Não, tá achando vestido? Eu tô dormindo. Ô, sério, tá me dando vontade de dormir. Peraí, vou achar. Corpo inteiro. Era isso que eu queria... Nossa, tem vários vestidos diferentes. Quero mais lindo de todos. E eu quero rosa. Rosa? É, rosa. Mas não é muito legal o rosa que tem aqui. Sério? Então eu quero vermelho. Tem muito louca com leg. Vestido de festa com leg? Aham. Estranho. Tem rosa, mas eu não gostei desse estilo. Hum, também tu não usaria esse estilo. Deixa eu tentar achar o vestido que tu usaria. Esse tu usaria. Só vou mudar a cor pra rosa. É, esse tu usaria. Agora um de festa na piscina. Deixa eu ver. Festa na piscina. Maio feio. Maio horrível. Maio feio. Eu quero usar boia. Tem boia? Tá, botei o maio vermelho em você. Obrigada. E boia? E boia? Eu não quero maio vermelho. Parece salva-vidas. Será que tem boia? Eu não quero maio vermelho. Mas é o mais bonitinho que tem. Ai, Marina. Maio vermelho vai aparecer salva-vidas. Ai, mas é melhor. Eu quero maio... Não tem boia. De desenho. Não tem. De abacaxi. Agora, essa aqui é pra quê? Clima quente. Clima quente eu vou botar em você. Tem clima quente? Tem clima quente. Um vestido mais curtinho. Que é o que você usaria? E rasteirinha. Não, o rosto tá feio. Amarão tá feio. E rasteirinha. Ai, eu não quero mais esse vestido. Eu não gostei mais dele. E rasteirinha. Mas esse vestido tu usaria. Então, acho que eu vou botar ali... Roxo tu nunca compraria. Rosa, talvez. Essa cor tu não compraria. Nem essa. Branco? Branco não. Deixa rosa mesmo. E uma rasteirinha. Nossa, tem uma meio parecida. Deixa eu ver se tem a cor que tu comprou. Tu comprou uma meio... Deixa eu ver que cor é essa. Uma rosa muito clara. Tu compras uma mais ou menos assim. Ou é assim? Não. Assim. Vou botar dessa cor dourada que eu gostei. Ficou legal. Eu tô dormindo. Clima quente. Ai, de clima quente eu vou botar pra ti um acessório. Porque tu tá sem nada. Que era um óculos de sol. Vou botar um brinquinho... Deixa eu ver um brinco legal pra você. Um brinco de sorvete. Meia com chinelo? Mas que dê a meia. Que dê a meia. Nossa, tu não sabe jogar, né? Porra, não tá aparecendo a meia. Vou ter que tirar isso aqui, ó. Tira esses negócios. Eu quero ver a meia. Me mostra a meia. Me mostra a meia. Tá, judeu? Não. Tem que mostrar a meia. Demorando. Por que não tá aparecendo a meia? Nossa, demora muito. Eu não sei o brinco de não aparecendo. Então, no próximo episódio... Vou botar chinelo, porque não tá aparecendo a meia. Ai, eu vou ficar com frio. Ah, mas clima frio não dá pra usar a meia, né? Eu vou ficar com frio. Pois é, outro dia eu tinha visto a meia e agora não tô achando. Outro dia? Outra vez, assim. Oh, oh. Foi pantufa. Não. Ah, tá. É, eu vou botar uma pantufa. Já que já tem de coelhinho naquela, vou botar agora uma outra pantufa rosa que vai ficar mais bonito. Eu tô com sono. Deixa eu ver essa cor. Tá muito tempo com o olho fechado. Tá bom, rosa, eu gostei. Tá, acabou? Deu? Agora você deixa eu botar aqui... A minha voz? Tua aspiração. Tua aspiração vai ser... Aspiração de respirar? Criatividade. Tu vai ser... Eu sou de criativa mesmo. Que gira em torno da arte da pintura ou que escreve livros e se tornar uma... Escreve livros. Autora famosa. Eu quero ser isso. Ou musicista e compositora especialista. Não, descreve livros. Tá, escritora. Tá bom. Mas não é eu que tenho que te fazer? Ah, é, desculpa. Não, mas é tu, né? É pra ser tu. Tá, agora vamos escolher um traço. Tu vai ser alegre. Pateta. Essa não é a minha voz. Pateta. Muda a minha voz. Depois eu mudo. E tu vai ser... Segura de si. Por que tu é segura de si? Eu sou segura de si mesmo. Myself. Passatempo. Tu vai ser... Filme? Tu gosta de comer. É verdade. Não, mas o segura de si eu troquei pra gostar de comer. Não, deixa o segura de si. Não, dá pra adicionar outra coisa? Dá, mas eu prefiro o segura de si. Tá bom, segura de si então. Tá, então acabou. Põe a voz melhor. Como é que eu faço pra mudar tua voz? Lá em cima tem um risquinho que faz a voz. Primeiro eu vou botar teu nome aqui. Vai ser... Roberta... Janaína. Roberta... Tá, agora eu não sei como muda a voz. Tá, deu? Não tem a voz, Pupi. Tá, deixa. Depois eu te ensino. Deu? Não, eu não sei a voz. Cara, tem... Tu não sabe jogar. Não tem o negócio da voz, cara. Não tem o negócio da voz. Eu te falo que não tem aqui aparecendo. Tu não sabe jogar, Marinha. Tá, vai ver você. Agora deixa pra eu botar o primeiro. Tá, pode ver, pode ver, pode ver. Essa é você em casa. Peraí que eu não consigo abrir o olho que eu fiquei muito tempo com o olho fechado. Tá muito gorda. Não. Tá, Marina, diminui aí. Eu não sou tão grande assim. Tô ainda comendo bastante. Não, mas eu não tô tão grande assim. É, diminui aí. Ô, mas eu achei o rosto parecido até. Ah, ela também achou. Tá, mas só diminuiu o corpo. Tá, peraí. Então, vou deixar mais ou menos... Ah, assim. Dá mais... Assim, né? É, tá melhor. Mas vamos ver as outras roupas pra ver. Porque, tipo, assim tu não é, né? Eu sou assim. Assim, assim, assim. Não, ô! Não, menos. Você é assim. Não sou assim. É assim. Você é assim? Aham. Tá, próxima. Quero ver a outra roupa. Tá. Aí tem a roupa que é essa... Ai, eu gostei! Você gostou? Gostei, porque... É casual. Porque parece divertida. Eu usaria essa roupa. De boas. Agora é a roupa formal. Eu tô gorda. Marina, eu tô gorda e essa roupa tá horrível. Essa maquiagem tá horrível. Ai, mas... Diminui meu corpo. Eu não tenho tudo isso aqui, ó. Pode diminuir. Eu tenho cintura, amiga. Pronto. Dá pra me diminuir aqui. Sabe por que dá pra botar a mão aí? Ah, tá. Ai, menino. Quero cintura. Pronto, agora já tá com cintura. Não, eu não sou assim. Você é? Não sou assim. Tá um pouco mais. Deu. Aí. Tá. Não gostou? Não gostei. Então eu vou botar de festa assim. Uou. Não, esse rosa também. Esse, esse, esse. Mas esse colar tá horrível, né? Tá horrível. Como é que tira esse colar acessórios? É, não pareceu. Como não? Vamos mudar a maquiagem, né? Mas eu faço olho de gatinho, mas não pareceu. Tá, acho que tu botaria um batom rosa. Não é assim? Tu faria teu olho? Tá, acho que sim. Tá, deixa eu ver o resto da roupa. Assim que vai mais a maquiagem, né? E seus olhos? É. Tá, então deixa eu ver assim. Não, tu não faria assim. Nem assim. Nem assim. Vamos deixar assim, Clarinha. Tá mais bonita. Tá. Ah, agora tá mais bonitinha. Tá, tá legal. Tá, próximo? O próximo é Atlético. Gostei! Tu não tem uma roupa assim, né? Não tem, mas eu gostei. Eu usaria. Agora é pra dormir. Ai, que fofo! Marina, eu preciso disso. Mas tu já tem um roupão? Não assim fofo. Nossa, eu vou comprar um roupão fofo assim pra mim. Nem, a pantufa tu tem. É, não tem, mas é muito fofo. Amanhã eu vou sair pra comprar um chinelinho e uma pantufa assim. Agora, de festa. Festa do quê? Tipo um aniversário. Não gostei. Não gostou? Gostei. Então, vamos botar o quê? Não tinha muitas opções bonitas. Olha isso, é feio. Horrível. Olha esse que horrível. Olha, é feio, mas tem... Nossa, não! Esse é legal, né? Esse é bonitinho, esse eu gostei. Vou botar uma outra cor, deixa eu ver. Ai, azulzinho, era bonitinho com azulzinho. Não, não, não gostei. Mas se bem que pra festa, né? Eu gosto com florzinha. Não. Tu compraria assim? Eu compraria, é verdade. Tá. E o sapato? O sapato tá horrível. Eu usaria uma rastelinha. Deixa eu ver se eu acho... Não, não usaria rastelinha, eu usaria sapatinho alto. Tu não usaria uma assim da cor que tu comprou? Pode ser. É, é o bege. Tá. E agora piscina? Eu falei que eu não queria mais o vermelho. É que eu não achei outro lugar. Posso ver como é que tá minha bunda? É só tu girar? É, tu botou eu gordinha. Não, vira de lado, vira de lado. Assim é mais musa. Ei, não. Tem bastante bunda. Para, é só porque eu comi muito na Disney. Tem bastante bunda. Marina, vira de lado. Vira de lado. Tá, pera. Marina, não, exagerou. Não, tem bastante bunda mesmo. Assim desse jeito, não. Aham, sem bastante bunda. Nem vou comer barriga, por favor. Não, só gordura. Tá muito grande. Tá muito grande. Agora eu faço maitai. Não. Nem deu tempo de emagrecer ainda. Tá bom. Tá, agora clima quente. Eu não gostei do maiô. Clima quente. Mas eu não gostei do maiô. Volta. Mas eu tinha outro lugar. Eu quero esse aqui. Esse? Esse. Nossa, imagina esse. Eu quero. Não, eu quero de cachorro quente. Pronto, bem melhor. Tá. Não, tá, mas não dá pra ele entrar na banheira assim. Claro que dá. Não dá pra entrar na banheira assim. Não, deixa, deixa, deixa. Fica bem mais divertido. Tá bom. Aí clima quente. Mas aí como é que eu vou entrar na piscina de fantasia? Entra. Gostei do clima quente. Gostei. Gostou? Gostei. E agora o clima frio. Gostei. Bem você em casa. Obrigada. Vou te ensinar onde é a voz. Ah, eu achava que se apertasse aí ia sair do jogo. Inteligência. Ó. Não. 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 Tá marinhando, não sei. Não. Não. Tu botou que eu sou mulher, né? Sim. Ah, tá. Mulher. Acho que é essa, essa, essa. Não, não tem nada a ver com o negócio. Tá, não tem a voz igualzinha. Tá, mas... Pode deixar essa, então. É, tu botou o quê? Eu sou adulta. Eu não sou mais jovem adulta, eu sou adulta. Eu sou adulta, então. Não! Eu quero ser jovem. Não. Não, eu não quero aquela bochecha lá. Vai ser adulta agora. Não quero aquela bochecha. Eu não quero fazer aquela bochecha. Deixa assim, jovem adulta. Não, tira meu dedo. Deixa jovem adulta. Tira meu dedo. Tu também é adulta. Larga o meu dedo. Tu também é adulta. O que é jovem adulta? Eu sou mais jovem. Não, não. Não, eu quero ser jovem. Ai, tira meu dedo. Eu quero ser jovem adulta. Não, tu tá muito adulta já. Tu não é jovem adulta. Marina, não. Adulta e adulta. Eu não gostei dessa bochecha, então tira essa bochecha de mim. Tá, vamos diminuir aqui. Olha isso. Aham. Tá, acho que assim tá bom, né? Não. Aí. Opa, melhorou. É, parece que não sou eu, mas tudo bem. Parece... Não, tá muito estranho. Tá muito estranho. Melhor isso aí. Tá. Ah, isso, sim. Marina, olha pra mim. E olha só. Nossa, ainda bem que eu li, mas a gente tá bem parecendo. Olha só. Vai rapidinho no meu corpo, porque eu não sei se o fato de ter sido adulta... Põe outra roupa aí. Tipo, outra categoria. Não, põe outra categoria. Como assim? De roupa. Outra roupa que dê pra ver o corpo, porque eu acho que o fato de ter sido adulta... Mudou muito o corpo. Não. Ó. Vai, biquíni. Biquíni dá pra ver bem. Ai, a gente tirou o biquíni. Quima quente. Ah, é. Tá normal. Tá bom. Mas não parece eu. Por que não? Não parece eu. Ah, é que eu consigo fazer. Vocês acham que eu parece eu? Escrevam nos comentários. E agora eu vou dormir. Tchau! Deixa nos comentários se vocês acharam que eu fiz a Roberta parecida ou não. Eu acho que não. E no próximo vídeo eu vou fazer a Marina bem linda. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tô gostando. Tchau!